Boa noite, Tumbeara. Hoje, 6 do 6 de 2020. Eu vi um vídeo agora mesmo circulando aqui do então prefeito José Antônio. Senhor prefeito, o senhor não conseguiu sequer manter o hospital municipal em perfeitas ordens. Nós não temos sequer uma estrutura hospitalar. Agora o senhor chegar a falar que dá conta de manter o hospital São Marcos aberto? Aqui só se fala em coronavírus. Meninim, meninim, chega mais. Estou aqui no Palácio 12 de outubro, na porta, às 9 horas, 21 horas, em ponto. Em ponto. Eu queria dizer para vocês aqui, senhor prefeito, comece a trabalhar, senhor prefeito. Cidade está destruída, para de fazer sensacionalismo. Vocês não deram sequer estrutura hospitalar. Há dois dias atrás foi votado sobre essa OS aí para não acabar a lei, para dar seguimento. Vocês querem passar nossa saúde pública a uma OS, organização social. Agora falar, falar, até o papagaio fala que dá conta de manter o São Marcos aberto. Para de blá, 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 começa a trabalhar. O povo está sofrendo. O povo está preocupado com o que está acontecendo em Tumbiara. Você dá conta, Donza? Não. Não, eu apenas estou cobrando o que é de direito meu. Ao invés do prefeito ficar aí notificando o pai de família a pagar IPTU em uma cidade que não tem desenvolvimento, começa a trabalhar. Começa a acionar a população, mostrar trabalho. Mostrar trabalho. A saúde pública está um caos, uma vergonha. Como que você vai manter o São Marcos aberto se você não conseguiu trazer um tomógrafo, um mamógrafo, um aparelho de esteira para o hospital São Marcos, hospital municipal? Repassar através de uma OS nossa saúde pública. E agora quer pegar o São Marcos. Você acha que você vai ter credibilidade do governador fazer esse tipo de ação com a cidade de Tumbiara? Faz senão, para de brincar com a população, menininho. Menininho, essa comoção ao qual você está aí hoje, ela vai demorar alguns dias. Mas nós temos certeza que Tumbiara vai se livrar desse povo que está aí destruindo a nossa linda e Tumbiara, nossa maravilhosa e Tumbiara. Chega de blá, blá, blá e começa a atuar, começa a trabalhar. Aqui, gente, é de onde saem todas as ações do então prefeito. Mas, infelizmente, aqui está servindo de palco. Pão e circo para o povo saindo daqui. Parece um palácio, né? Olha aí. Mas está parecendo também um grande circo. E eu fico aqui, meu recado, senhor prefeito. Começa a trabalhar e para de sensacionalismo. Chega, o povo cansou. Chega. Chega. Chega.